No período de volta às aulas, o trânsito na cidade fica comprometido em alguns pontos do município. Pensando nisso, a nossa equipe entrevista hoje o superintendente da CETOP para saber quais são as medidas tomadas no trânsito nesses locais específicos. Então, seja bem-vindo ao LFTV mais uma vez. A Secretaria preparou alguma medida preventiva em relação a esses pontos críticos? Pois bem, a Secretaria já tem um planejamento que é anual, que sempre acontece nessa época. Nós temos duas equipes que vão estar circulando em toda a cidade para receber os alunos que estão em retorno às aulas. Então, nossa equipe vai educar e também vamos fazer a fiscalização do transporte clandestino que permeia em torno das escolas. A gente sabe que a origem do problema, na verdade, é no momento em que os pais vêm ou deixar ou buscar os filhos na escola. Então, tem alguma dica para esses pais acabarem não causando essa retenção tão grande no trânsito? Sim, nós orientamos a Secretaria que os pais que queiram desembarcar seus filhos na próxima escola seja breve. Ou seja, se porventura os pais quiserem acompanhar as crianças até a sala de aula, até a porta para falar com o professor, que ele estacione em algum ponto adequado que a escola oferece e ele faça essa entrega da criança ao local. A área de embarque e desembarque são mais ou menos calculadas em torno de 1 a 2 minutos. Então, é um estacionamento breve para utilização no tempo curto. Entendi. Então, a escola também tem que oferecer uma estrutura mínima de estacionamento para esses pais, né? Perfeito. Nós tentamos, com os diretores da escola, passar essas informações, orientar. É uma cultura. O pai quer parar na porta, ele quer desembarcar, ele quer levar o filho até a professora, porém, ele faz isso num local inadequado. Ele tem que estacionar no estacionamento que a escola oferece, fazer o desembarque da criança e levar até a porta da sala de aula. Quais são, geralmente, os horários com maior fluxo no trânsito? 15h para as 7h e vai até as 7h40, retornando aí 11h30 até 1h30, depois, no final do dia, 16h30 até as 19h, nós temos um horário muito grande de circulação de veículos. Então, nós aconselhamos, no primeiro dia que eu retorno às aulas, que as pessoas se programem, saiam um pouco antes do horário de rotina, que era feito aí um pouco agora nas férias, para, justamente, não sofrer esse impacto de mobilidade, que certamente vai acontecer no dia de amanhã. E o motorista que puder evitar esses pontos é sempre bom, né? Para evitar de pegar esse engarrafamento e gerar esse estresse desnecessário. Isso, que eles busquem uma rota de fuga, observem na sua trajetória, se tem alguma escola que causa um grande impacto na mobilidade, que ele busque e vir as alternativas. Recado dado, então, para você que é pai e mãe e vem deixar ou buscar os filhos na escola, fica a dica de como evitar a retenção no trânsito.